Eu sou um cowboy urbano de coração Põe um chapéu paloso, camisa quadriculada Uma calça de javelha, bastante arrochada Um cinto, fivela grande, uma bota importada Montado em uma moto, bastante envolcada Quando chego à cidade, as meninas não se dão Ficam todas cochichando, olha só que partidão Só que a bota e a moto é do filho do patrão Quando chego à cidade, as meninas não se dão Ficam todas cochichando, olha só que partidão Só que a bota e a moto é do filho do patrão Eu sou um cowboy urbano de coração sertanejo Ser dono de uma fazenda sempre foi o meu desejo Moro na cidade grande, com coração no sertão Se ainda não tem roupinha, eu vou na do patrão Põe um chapéu paloso, camisa quadriculada Uma calça de javelha, bastante arrochada Um cinto, fivela grande, uma bota importada Montado em uma moto, bastante envolcada Quando chego à cidade, as meninas não se dão Ficam todas cochichando, olha só que partidão Só que a bota e a moto é do filho do patrão Põe um chapéu paloso, camisa quadriculada Uma calça de javelha, bastante arrochada Um cinto, fivela grande, uma bota importada Montado em uma moto, bastante envolcada Quando chego à cidade, as meninas não se dão Ficam todas cochichando, olha só que partidão Só que a bota e a moto é do filho do patrão Tchau 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 E aí A CIDADE NO BRASIL